Salve, salve, família do canal Moçã Love Funk. Agora a gente vai fazer outra brincadeira aqui na piscina. Vai ser o seguinte, mostra aqui, Barão. Nós vamos jogar os energéticos aí do nosso patrocinador de Tsunami na piscina. Vamos separar dois times, família. Cada lata vai valer um ponto. A rústia vai valer 10 pontos. A rosa, 20. A verde, 30. E a preta, que só vai ter 6, 50 pontos. A equipe que perder vai limpar a casa inteira. Então eu e o Su agora vai selecionar o time e nós vamos jogar os energéticos na piscina e vamos caçar. Vamos embora. Vamos fazer aí, time de dedos. Vai tirar dedos ou vai selecionar? É melhor selecionar, tipo, o Su escolhe um time e o outro. Então vai, marcha. As garotas propagando. Vai, me dá o rosa. Não, pera, deixa eu mostrar. O líquido é rosa? Eu achei que não era rosa, era só rosa. É o meu da bala e boazinha. Gente, ela descobriu o meu. Eu perdi a chave da piscina, agora lascou a nossa vida. Quem achar a chave sem ponto? Aí, ó, sem ponto. Que chave você perdeu? A chave do quarto. Do teu? Não vai achar, não vai achar. É, ajude. Vamos, Su, escolher o time, só vai ter outra pessoa. E, Menor, já vem pra cá. Mano, eu quero ver a chave, mano. Eu quero ver a chave na chave. Vai entrar na piscina. E, Menor, tá muito vagabundo, hein? E lembrando, a gente vai fazer um vídeo de quem você vai eliminar da casa, porque aqui é só um mês e já estamos indo pra segunda semana aí. Ai, 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 ai. Então, o trabalho, hein? Bora, Su. Então, presta atenção em todos. Quem não tá produzindo, quem não tá participando, família? Deixe nos comentários. Já elimina, pode eliminar até antes de um mês. A gente vai tirar a empopar agora pra ficar começado. Empopar. Empopar. Vai, começa. Gordão quer em Mk, já. Vem em Mk do meu time. Eita. Como que é? Vai, Mk. Você tá em que mundo? Tá em que mundo, amiga? Já tá no canal, já. Vai. Vai, vai, e tu agora? Dani. Vem, Dani. Dani. Tem que achar as costas. Tem que achar as costas. As costas, vai dando o posto. O certo é ter uma pessoa de cada time pra fora da piscina pra ir pegando as latinhas e organizar. É, vai cagar. Pode ir embora, já recolhe pra nós. Não, eu vou explicar. É uma boia aí. Desde no da piscina. Já foi? Seu time já foi? Tem três no meu time e quatro no da Sul. Eu que não vou participar da piscina, vou organizar as latinhas. É, e eu também. Olha aqui, as três recolhas latinhas. As três recolhas latinhas. Eu quero jogar minha raba. Seguinte, a gente vai deixar dois baldes nas pontas. Se tiver latinha aqui, a equipe vai ter que aprender a trabalhar a equipe. Passa um pro outro pra chegar lá. Vamos fazer assim, ó. Um balde de um lado é de uma equipe, o outro balde do outro lado é da outra. Eu fico de um lado, a Tami faz a contagem. Eu fico de um lado e a N do outro. Agora, as meninas Tami, Amanda e Annie vão espalhar os energéticos pela piscina. Nossa, as garotas propagandam. Ei, mas nós nem escolher um entre a Amanda e a Annie. A Amanda é pra escolher, não. Elas só vão recolher. Elas não estão na bem entender. Não, pode escolher uma pra cada time, só pra torcer, pra incentivar. Tami é do meu time, Tami. Não, mas a Tami é a juíza, não tem essa. É eu, Amanda. Ah, eu sou a última opção na sua vida? Entendi. A N é nossa, bem cunhada. Annie, você torce pra esse time. A N é acertado. A Amanda torce pra esse outro time. Espalhe. Pode jogar onde vocês quiserem. Joga no meio, nas pontas. A Amanda vai recolher os nossos energéticos. A Amanda torce pra mim, barulho. Virar de costas, vamos virar de costas. Virar de costas. Você vai jogar de uma cor? Não, vai jogar de todas. Deixa a boiada. Ei, virar de costas, não fale. Vira de costas. Vira de costas aí, Tami. O que é, Amanda? Vai, teus, costas de costas. Pode quebrar uma piscina. Lembrando, rapaziada, hoje a gente tem um convidado. Teus, costas diretamente do Rio de Janeiro. Conexão Rio de Janeiro e São Paulo. Tô com a família. Valeu, valeu. Vira de costas. Geral, geral. Geral, geral. Geral, geral. Lembrando, todo convidado. Um é convidado. Entendeu? Todo convidado. Não, não entendi. Não entendi. Todo convidado, leva um... Um geral. Leva um beijo do MK. Deixa eu dar um... O que é o mais caro. Vem, negão. De língua. De língua. Aê! Aê! Não fala pra eles o valor das latinhas. Não, vira pra lá. Vira de costas aí, mano. O que é o mais caro? Não, vocês não vão saber o que é. Vocês não vão saber. Só vão pegar e... Vamos fazer a contagem aí no final. Cadê o RR? A gente tem que falar o valor da latinha. Se eles ouvirem. Pra poder... O povo que tá assistindo já sabe. Não, na hora que tiver cheio os baldes, a gente vai contar. Eu e o RR falo. RR. Depois de você saber editar, colocar os pontos assim certinho. Vou colocar. Fechou. Vem, Baroni. A boca dela é doce, velho. Tu tem viabete, né? A estratégia. Vai lá ouvir a estratégia. Vai lá. Sai daqui. Sai daqui. Vai. Estratégia nossa. Estratégia nossa. Vamos lá. E os times estão bolando as estratégias. Vamos dar uma bunda. Vamos dar uma boda. Vai pro meu pai. Vai lá. Vai pro meu pai. Tá roubando nossas ideias. Tá roubando. Como? A gente vai fazer a estratégia assim, ó. Nós vai pela ponta. Vai dar um peixinho lá no fundo. Se as putas foi jogadas lá no fundo. O bordão vai guardar os energéticos. Tudo aqui, ó. Olha isso que acontece. Nós vai pular. O bagulho vai ser louco. Cada um vai fazer uma boda. Vamos ver aqui. Tô até vendo, hein? Tá gostosinho? Aí vale sabotar. E se alguém estiver pegando. Cada um pega uma bóia, uma bóia. É louco, ela tem que ir em cima da bóia? Uma bóia. O Anny quer se cumprimentar assim, ó. Oi, tudo bem? Oi. Oi, tudo bem? Não sou alguém, não. Vamos ver esse lado. A latinha afunda. Vai, vai, vai. Algumas afundam. Algumas tá afundam, hein? Ó, vai ganhar mais de boi. A latinha é a cabeça, hein, gente? E aí? Eu tô no preto. Espalha bem as pretas. Tipo, lá na ponta. O preto era só um charro. Ela colocou dois. Não, então deixa. Chega, mano. Não, deixa. Já foi. Pode pôr, pode pôr. É, já foi. O povo doido. Deixa a muda, deixa a muda. Ele só afundando até que se... Mudando de assunto. Mudando de assunto aqui. Mudando de assunto. Mudando de assunto. Adquira também sua camisa da Love Funk, minha gente. Vai lá no site da Love, adquira a sua camisa. A partir desse momento que você falou, ele já vai ter colocado aqui o site. Love Funk Story vai estar aí, família. No link na descrição e na tela. Fêmeza, vai lá. Você não vai adquirir as peças da loja. Você é bobo. Porque as peças são de ótima qualidade. Tem várias coisas. Eu quero voltar pra Recife. Eu só quero voltar pra Recife. Só quanto Love Funk. Eu quero a Barbie Bandida pra nós fazer. Em breve, coleção Barbie Bandida pra vocês. É, rapaziada. É, um, um, um. Acorda. E aí, foi? Vamos, vamos, vamos. Aí, o nome do time. Agora acha os baldes. Que balde? Aqui, ó. Aí, 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 balde. Balde não, balde não. Sereia. Vai, tuete. Ô, barone. Tem que ter um lugar pra encher. O nome do time deles é Sereia? Você tá no nosso time? Então o nosso é Tubarão. Sereia versus Tubarão. Baleia rosa. É, sereia versus baleia rosa. Aí, uma. Mas aí não cabe não, também. É muita latinha. Não, mas isso aqui é de um time só, né? É só nós escolher o lado, então. Um time põe lá e outro time põe lá. Fechou. Ó, presta atenção. Você é a líder. Quem que é a líder? Você é o líder e a Sueli. Sueli? Sueli. Vocês vão explicar pro time de vocês. Um lado vai ser uma equipe, outro lado lá. Escolhe o lado. Tira ali, Amanda. Tira dois a um. Tira o lado do time. Ali é o lado dos carões. É dois a um. Dois a um de dois. Vai. Vai lá, amiga. E poupar. Poupar, pá. Eu ganhei. Eu ganhei. Escolhe o lado. Quatro é pai. Escolhe o lado. Vai que o vídeo vai ficar muito longo. É aquele lado ali. Vai lá, Amanda. Aquele é o lado dos tubarões. Sereia. 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 Sereia rosa. Sereia rosa. Se a Amanda for ligeira, pega a latinha e joga. Joga. Joga pra onde? Joga pra Amanda. Dá tudo pra Amanda. Tudo pra amor. O que é o time? Quer? Explica pro seu time. Bota o balde pra perto. Su? Não é balde não, rapaz. Suelen, seu time pode pegar a latinha. Se a Amanda for ligeira, joga na mão dela. Pra ela deixar as latinhas lá. Combinado. De pra nós falar. Não. Vai ser lado. Vai ser lado. O lado deles lá e o lado de vocês aqui. Eu não sei se é a pressão. Minha perna tá doendo, mano. Vamos explicar direito. Não, pode pôr o enfileirado assim que é o lado. Calma, Amanda. O lado de lá é o lado dos carros. Bora. Pode ir. Pode ir. Calma. Calma, calma. Ô, tá esperando colocar na bola. Não. Cada um do seu lado. Calmou, calmou. Não. Eu quero todo mundo lá no carro da Dani lá. Todos os times. Que a gente vai apitar. A gente vai separar o lado. Quem que é só a menina? A N ou a... A N, a N. Vocês vão pôr no pé da N. A N vai recolher. Tá, ela tá doida. Então fechou. É o meu comando. Pé da N, hein. Latinhas no pé da N. E latinhas no pé da Amanda. Elas ajeitam. Ao comando de Tami. Deixa o Gordão chegar lá. Vai, Gordão. Vai. 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 Vai, Gordão. Valeu. Vai, Gordão. Vamos desistir. Vai, Gordão. Vamos. Vamos, Gordão. Vamos. Vamos, Gordão. Meu Deus. Deu aqui. É bater na cabeça de alguém. Vamos. Vamos. Ô, cuidado com as latinhas, hein. Toma cuidado. Não pode isso aí, jogar as latinhas assim não pode, põe no bagulho do lado, vai estragar o bagulho aí, é para levar no pé, é para levar no pé, trabalha em equipe. Vixe, o time de lá está pegando todas as pretas, é as que mais valem. Acabou? Acabou não, tem um monte de latinha no fundo. Vamos ver. Olha o menor morrendo. Olha o menor morrendo. Ô Barantes! Vai que aqui é fundo! Vai Juíza, vai que quem estiver roubando depois a gente vai ver. Vai, vai, vai! Não, vale sim, vale sim. Vai, vai, vai! Vamos sair daqui, ele quer roubar a nós! O menor é Deus, é para cá e rouba a nossa latinha! Alguém achou a chave? Quem achou a chave? A chave vale 100, tem que achar a chave agora, é o final. A chave vale 100, tem que achar a chave. A chave vale 100, tem que achar a chave. Vem Raul, hein Dan! Vem Raul, hein Dan! Vem Raul, hein Dan! Sai para lá, hein Dan! Vazia, não vale não! Vazia, não vale não! Vazia, não vale não! Olha, tem latinha! Fica ali, fica ali! Fica ali! Fica ali! Fica ali! Fica ali! Olha, não pode estragar nosso patrocínio! Perdão de sumando! Ladrona! Sai para lá! Pelo jeito esse time aqui está ganhando, hein! Vai! Ó! Chegou por quê? 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 Mentira! Vamos separar e nós procuramos! Deixa aí, deixa aí! Eu até me afoguei! Acha a chave! E se a chave não estiver aí? Vamos ficar até amanhã, Sueli! Só eu peguei um monte de preto também! Está me segurando aqui, Juiz! As pretas afundam! A Juiz! A chave? Você tem que pegar um monte de chique, né? Você tem? Não valeu a minha corrente! Acheu uma corrente? Aqui, ó! A corrente vale ponto também, achando! Dozentos pontos! Corrente de ouro! Dozentos! Mentira! Ele arrombou tudo! Não estava falando! Não estava falando! Mas, só chave! Mentiroso! Só chave! Só chave! Só chave! Isso é uma mentira! Caralho! Isso é uma mentira! A corrente não estava falando! A corrente não estava falando! Já era, hein, mano? Já era! Aí! A corrente é uma mentira do nosso time! Eu estou falando! Vamos para as contagens! Team! A chave, não vou ser a chave! Não, a chave acho que ela não perdeu aí não! Eu não vou ser a chave, não! Mas, nós não tenho certeza! Então não vale. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Ele quer roubar a latinha nossa. Ei, Juíza, ei, Juíza, valeu isso aí? Não tem problema. A corrente também vale ponto. Nós também achamos a corrente. A corrente não vale ponto, viu? Mas e a chave? Olha o dedo. Ela perdeu a chave e ela que achou, não é muito estranho? A chave estava por ali, ainda falei que eu perdi. Vai pelas latinhas, vai pelas latinhas. Quando a Suelen perdeu a chave... Tá bom, mas não vale mais a chave. Vai pelas latinhas. Vamos para as contagens! Quanto que vale a preta? Quanto vale a preta? Vamos lá. Preta, cinquenta. Cinquenta, hein, Rosa? Eu vou ter que conferir, peraí. Vamos contar. Azul vale quanto? Vai lá, vai lá, fala aí, fala aí. Vai. Uma preta. Cinquenta. Cadê a calculadora aqui? Tem calculadora. Vai falando que eu vou fazendo cinquenta. Cinquenta, mas a rosa vale vinte. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, treze, quatorze. Um cinquenta, cento e noventa. Cento e noventa. A verde vale trinta. Cento e noventa. Cento e noventa o que, Sérgio? Se a rosa vale dez. Vale cinquenta. A rosa é dez. A rosa é vinte. Isso aí que é dez. Eu quero saber mais do que fez. Essa que é dez. E essa? Trinta. Três, seis, nove, doze, quinze, dez, sete, 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 nove, um, vinte e um. Vinte e um. Vezes três. Três, quatro, um, vinte e um, vinte ezo, sete, sete, treze, três, sete, treze, sete, sete, treze, treze, nove, quarenta, quarenta e um, quarenta e dois. Com 190, 42, 600 E 10 Vou tirar a pontinha 60 e 10 610 610 760 pontos 760 760 pontos Tá gravado O editor O editor vai pôr Pode ir preta, mas tem 500 Vamos lá no outro lado Pode ir preta, quem é raro Quanto a preta nós tem? 50 Ganhamos Ganharam lindo ainda, certo? Eita, nossa, ele já era 600 metros Conta aí A contagem A verde Não ia só ter 6 preta? Não, ela jogara mais Não, conta, vai Quanto vale a verde? Um de cada vez Um de cada vez 30 30 60 60 120 120 180 240 300 300 300 mais 60 100 100 100 100 Vamos contar pra esculachar Vamos contar pra esculachar Vamos contar pra esculachar Time perdedor, bola pra China Vamos contar pra exist trying to Vamos contar pra existentially